No ônibus eu estava eu sozinho Eu pensava, eu milhão de palavras Distraíam a minha mente, embora embaralhadas E foi quando eu te vi, cruzar aquela rua A energia eu senti, fiquei leve Como uma pluma, todavia os meus olhos A seguiu como os olhos de um puma Meu Deus me ajuda, faça ela sentar Do meu lado me acuda O olho está vazio, que sinistro Ela se sentou do meu lado, fica frio Ela exibiu o seu ticket e sorriu E disse isso, esse é meu número, leia isso Isso que foi falado no seu banco Estava sentado, quanta incoerência Ou muita coincidência Eu não falar nada, é que seria imprudência Fica frio, não vou me emocionar Eu vou me levantar E ela se sentar Não vou me torturar De lado vou deixar a minha mente Não vou em busca de uma semente Que faça brotar lentamente Um assunto que faça linha de frente Esse é o pensamento Mas cadê o conhecimento? É muito envolvimento Não, não, eu não aguento Eu vou ter que olhar Eu vou ter que falar Eu vou combinar Falas e gestos Atenção agora eu prezo Inicio meu protesto Eu vou me torturar Nesse segundo eu rezo Vai, vai dar certo 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 Ei gata, quem é você? Meu nome é Rodrigo Prazer te conhecer Tu mexeu intensamente comigo Minha distração tu expulsa E a minha atenção não recusa Tu caiu agora como uma luva Em minhas mãos eu sinto Vontade de te tocar Que sensação mais estranha Ao mesmo tempo me sinto atolado na lama Imóvel impotente Travados os pensamentos Vinham lentamente E agora ela sorria Meu senhor, que companhia Eu a sinto, eu a visto Aveludado como abrigo de seda Eu mergulhado, perdido e esmagado Nessa fenda E agora nada venta Nos meus pulmões Qualquer movimento Nada mais valeria Eu apenas gostaria Queria que soubesse de uma coisa A nossa história Muitas folhas Agora estourou a minha bolha Da lógica Nessa música ideológica Sendo analógica Memorável Antológica Quente Doce Eu sei Que eu me perderia Relembrando Aqueles momentos de alegria Eu viajaria novamente Mente nessa sinestesia 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 O ânibus Eu estava Eu sozinho Eu pensava Um milhão de palavras Distraiu a minha mente Embora embaralhadas E foi quando eu te vi Cruzar aquela rua A energia eu senti, fiquei leve como uma pluma Todavia os meus olhos aciguiam como os olhos de um puma Meu Deus me ajuda, faça ela sentar do meu lado, me acuda O ônibus tá vazio, que sinistro Ela se sentou do meu lado, fica frio Ela exibiu o seu tic-tic e sorriu Disse isso, esse é meu número, leia isso Isso que foi falado, no seu banco está sentado Quanta incoerência ou muita coincidência Não falar nada, é que seria imprudência Fica frio, fica frio Não vou me emocionar, eu vou me levantar E ela se sentar, não vou me torturar De lado vou deixar a minha mente Não vou em busca de uma semente Que faça brotar lentamente Um assunto que faça lenhar de frente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau